O que aconteceu com o atacante Neto Baiano? Neto Baiano jogou por diversos clubes do futebol brasileiro, mas foi com a camisa do Vitória que o jogador ganhou notoriedade. Com a camisa do Leão da Barra, o jogador foi campeão baiano em 2009, sendo também o artilheiro do campeonato, com 18 gols. Até hoje, Neto Baiano é o maior artilheiro da história do Barradão, com 51 gols. Ele também teve uma boa passagem pelo esporte em 2014, sendo importante nas conquistas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Atualmente, ele tem contrato com o Juazeirense.